O Brasil se consolidou como o maior exportador de carne bovina do mundo. Dados do IBGE, divulgados em setembro de 2019, mostraram que o rebanho nacional era de 230 milhões de cabeças de gado. Para 2020, as expectativas de produção do Brasil são positivas. Veja os detalhes com Vinícius Souza. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIEC, divulgou os dados da produção da pecuária nacional referente ao ano de 2019. De acordo com a ABIEC, 20% da produção do Brasil é exportada e 79,6% é destinada ao mercado interno. Para a gente falar sobre a divulgação desses dados, eu converso com o zootecnista e consultor pecuário Caio Rossato, que está aqui do meu lado. Caio, obrigado pela sua participação. Eu começo perguntando sobre o cenário de 2017 e 2018, que a gente sabe que também tem influência sobre esses resultados que a gente vê agora no ano de 2019. Como que vem esse mercado desde esses anos? 2017 se mostrou um ano bem forte com relação às exportações. O mercado se firmando entre Hong Kong e China, sendo os maiores em faturamento e em volumes. Assim como em 2018, também se consolidando. O mercado de Hong Kong faz muito tempo que se consolidou no Brasil, através do Miúdos. E a China entrando de maneira mais agressiva, expandindo algumas plantas e fazendo com que tenha um crescimento para 2019 também. Justamente falando sobre a China, a gente sabe que tem a guerra comercial entre ela e os Estados Unidos. Isso trouxe bons resultados para o Brasil por conta dessa questão de exportação, do consumo da carne. Esse cenário deve continuar? Deve. Tudo que há uma demanda, ela tem que ser atendida. Se não for pelos Estados Unidos, com certeza a China buscará o Brasil. E assim está acontecendo. Então a gente vê um trabalho incessante da ministra, indo, visitando, o Jair Bolsonaro, presidente Jair, também visitando constantemente o país. Para que a gente possa consolidar o nosso agronegócio dentro da China e possa escoar a nossa produção também, valorizando a nossa produção brasileira. Agora a gente tem dados da BIEC referentes em 2019 que apontam que em termos de faturamento da nossa produção pecuária, a China tem 22,6% e Hong Kong 24% em volume. Os números que apontam os crescimentos referentes ao ano de 2019 para a China. O que atribui esses dados? O que a gente pode relacionar? A China teve um crescimento bem pequeno do que a gente esperava para o ano de 2019, devido a alguns processos industriais não serem atendidos de maneira muito, de maneira eficiente. Por exemplo, o congelamento, a chegada da carga na China é muito delicada. Então algumas indústrias tiveram um pouco de dificuldade de escoar essa produção, fazendo com que ela não chegasse a atingir os objetivos que o Brasil esperava. Que era crescer cerca de 2% somente com a China, exportando carne para eles. Agora com relação ao crescimento de Hong Kong, Hong Kong estabilizou. É um mercado de miúdos, é um mercado muito importante para o Brasil. Agora a expectativa é que em 2020, com as aberturas das plantas de 2019, também no final de 2019 em setembro, a gente consiga consolidar esse mercado e expandir as nossas exportações para a China com certeza. Agora a gente também fala do Irã e aproveita esse momento, esse desconforto entre esses dois países, Estados Unidos e Irã. A gente sabe dos ataques. O Irã hoje é responsável por cerca de 5% em volume e faturamento do que ele consome aqui do Brasil. Essa possível guerra, esse desentendimento entre Estados Unidos e Irã pode gerar alguma coisa para o Brasil de negativo? Olha, de negativo, por enquanto a gente não está observando nenhuma sanção, nada que possa restringir o mercado. Lembrando que o Irã é um mercado em faturamento de 5%, mas ele é muito importante devido ao tipo de escoamento que a gente faz. São cortes do dianteiro, é carne que muitas vezes não é valorizada aqui no Brasil e nós conseguimos posicionar para o Irã, para esses mercados do Oriente Médio em geral. Então essas sanções que os Estados Unidos criou com o Irã, pode sim, vai, claro, criar uma barreira comercial entre eles e isso cria uma oportunidade para o Brasil. Então a gente viu o presidente Jair Bolsonaro se posicionando menos nesse sentido. Ele tirou um pouco o pé depois do dia 5, dia 6 de janeiro. Então isso pode sim contribuir para que o Irã volte para o Brasil e tenha maior abertura de mercado ainda. Ano passado a gente ouviu alguns frigoríficos comentarem ali na região do meio do ano que tiveram dificuldade com a exportação, com a abertura de mercado para o Irã. Agora por conta desse problema o cenário deve se repetir ou a gente realmente pode ficar muito tranquilo? Isso vai depender muito do acordo diplomático mesmo. A ministra tem desenvolvido um trabalho bem bacana porque ela entende a linguagem do agro, principalmente da pecuária. Então ela está levando isso adiante e vendendo o nosso produto lá fora. Eu acredito sim que cada dia mais as aberturas de mercado vão acontecer por conta desse trabalho. E se não for no Irã é que nem eu falo, nós temos capacidade para atender o mundo inteiro. Então nós temos que sim estar abertos e não criar barreiras comerciais neste momento tão importante para o Brasil em que o agro consolida nosso PIB e faz com que o Brasil tenha uma projeção maior ainda durante esse ano de 2020. Voltando a falar de Brasil com a potencialização da nossa economia, o que a gente pode esperar aí pela frente? A gente pode esperar muito crescimento com certeza. A economia brasileira vem melhorando, os números vêm apontando isso, os índices de desemprego vêm caindo, o número de empregos vem aumentando e isso vai fazer com que o poder de compra do brasileiro aumente e consequentemente o consumo de carne bovina vai aumentar com certeza em volumes. Então a gente pode esperar sim que haja uma escassez de oferta e assim consequentemente igual a gente teve no final de 2019 uma demanda maior do mercado interno em ter a carne e pagar o preço, vamos dizer assim, de ter esse produto na gôndola. Então eu acredito sim que vai ser um bom ano para a pecuária brasileira, para o agronegócio como um todo, mas especialmente para a pecuária, porque realmente a gente está elevando os nossos índices, está elevando os nossos patamares com relação a reais pagos para o pecuarista. O pecuarista pode esperar um 2020 mais positivo? Eu acho que vai ser um ano menos turbulento se tudo continuar assim, se o presidente continuar tomando as atitudes de reforma, continuar firme com a Tereza, eu acho que vai ser um ano menos turbulento e mais firme com relação à nossa venda, ao escoamento de nossos produtos, com certeza. Tá certo, então Caio, quero agradecer.